Bom, Moreno no Capricho, velho, é amanhã, hein? O que é isso? Boa tarde, Tom, boa tarde a todos os nossos... Toda a galera que tá ouvindo e nos assistindo, certo? Isso acontece comigo também, não? E tem igreja no telespectador, e grança também aqui no TV, e por aí vai, programa ao vivo, é assim? É isso aí, ao vivo é mais gostoso. Bom, o que é que o público espera amanhã do Moreno no Capricho? Amanhã vai ser lançamento do CD novo, né? Que já tá curtindo, já tá na boca da galera. Não trouxe porque minhas cópias não ficaram prontas ainda, mas já vai rolar. Tá estourado, já tá com 16 mil downloads, né? Agradecer a galera aí que tá compartilhando, tá baixando o CD. E é isso aí. Essa questão do baixar o CD aí não acaba prejudicando a banda você não, e tal? Não, não, só quando o cara tem gravadora, né? Mas a gente quer ouvir a seca ainda. Não, quanto mais divulgar, baixar é melhor pra gente, isso. Pronto, pode fazer o login normalmente aí. O importante é estar com o Moreno no Capricho em casa, no carro, onde quer que esteja. Estourando. Bem bacana. E esse novo CD é o quê? É o volume 6, volume 6, é a música que a gente vai mostrar agora aqui pra galera. Ah, eu já pensei que era o quarto, mas já tá no sexto já. É, é o sexto já. É uma velocidade só, né? Isso graças ao bom trabalho que você faz. Com certeza. As músicas de sua própria autoria? É, a maioria são. E outras a gente pesquisa, né? Que não tá na mídia, que não tá rolando no momento nem na novela. Procura músicas diferentes pra estourar na voz da gente. Essa música aí não tem, né? No seu CD, ela não tem. Ela aí, ela aí. Cala a boca aí em cima, vai lá sobre a porta ou sei não. Eu tô conversando com o rapaz aqui. Vai ter educação, por favor? Fica quieto aí, ô Patinho. Pelo amor de Deus. Bom, então é Patinho assim mesmo. Ele é o maior educado, né? Então, são quantas músicas? São 16 músicas do CD, 16 faixas. Tem até aqui Zomba também, que é um ritmo que é derivado do Zouk. Que a gente lançou também, né? O repertório é o mesmo, lógico. É, é. A rocha aí. É, exatamente. Muito a rocha. Muito a rocha pra galera. Vamos rochar então. Vamos essa. Manda aí. O baratão é amanhã, viu galera? Todo mundo vai ao lado. Vai. 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 Arrumar as malas e ir embora sem pensar. Vai dar uma de durona só pra me fazer chorar. Vai me esticar, me ofender, eu já sei. Vai. Dizer que sou egoísta, que se forra só pensa em mim. Que sou ciumento e possessivo. E isso é muito ruim. É meu defeito e eu só sei amar assim. Vai. Sai pra beber com as amigas e falar mal dos homens. Que precisar de liberdade o casamento te consome. E já não me suporta mais. Vamos cantar. Vamos cantar. Quer liberdade? Quer sair pra beber? Então vai. Vai pros braços das amigas. Só não volta arrependida. Porque será tarde demais. Quer beber? Vai. Tá querendo curtição? Então vai. Só não volta arrependida. Dizendo que sou tua vida. Porque será tarde demais. Não vou te querer mais. Valor dos céus. Vai. Vai arrumar as malas e ir embora sem pensar. Pro surf, veste moreno no capricho. Alômbro das bolsas, um dos óculos. Se cá me ofender, eu já sei. Dizer que sou egoísta, te sufoca, só penso em mim. Que sou ciumento, possessivo, e isso é muito ruim. É meu defeito, eu só sei amar assim. Sai pra beber com as amigas e falar mal dos homens. Que sou ciumento, pra liberdade, me consome. Vem, vem. E já não me bota baixinho pra ensinar pra galera. É assim, ó. Quer liberdade, vai. Quer sair pra beber, então vai. Vai pros braços das amigas. Só não volta arrependida. Porque será tarde demais. Quer beber, vai. Tá querendo curtição? Então vai. Só não volta arrependida. Dizendo que sou tua vida. Porque será tarde demais. Não vou te querer mais. Por exemplo, quando diz que vai ao salão, eu não vou negar meu coração ficar no mão. E fico questionando se é verdade ou falsidade. Gato escaldado, tem medo de água fria. Sofio de todos os homens. Estou paranoico. E não vou imprimir. Tá difícil, tá difícil, baby Tá difícil Quero esquecer Tua traição E arrancar a mágoa do meu coração Mas tá difícil, tá difícil, baby Tá difícil, baby Te tocou aonde? Te beijou aonde? Tu falou o pé Eu quero saber Ele fez como Te beijou aonde? Minha imaginação tá matando eu Como você foi capaz? Como você foi capaz? Será que disse te amo? Como disse pra mim? Oh, não Olha no capricho amanhã, viu? Alerta no meio do povo Larissa Vilassus, esposa empresária, minha patroa Aquele abraço Valeu, Tom Valeu, Tom Sucesso pra você Vem até aqui, vem até aqui Beleza Deus lhe abençoe Obrigado você Amanhã a partir das 10 da manhã Vocês estão ao vivo Com a gente no Beira Rio No alerta no meio do povo Obrigado mais uma vez É um prazer Depois do show Um abraço, irmão Valeu, galera E atenção, é amanhã, hein A partir das 7 da manhã Beira Rio Alerta total no meio do povo Eu vou pro intervalo e volto já E aí E aí E aí E aí E aí E aí